O assunto agora é o calçado de segurança Stick Shoe e hoje quem vai conversar com a gente é a Cris, que é atendente e por que não também consultora aqui da Brumax. Cris, fala pra mim, pra quem é indicado esse calçado? André, esse sapato é indicado pra profissionais da área da saúde, como hospitais, pessoas que trabalham em restaurantes, cozinhas, lugares escorregadios, né? E por que ele é de segurança, Cris? Ele possui um solado antiderrapante, que torna ele bem seguro, fora que ele é bem confortável também, ele possui uma câmera de amortecimento. Pra quem fica em pé muito tempo. Pra quem fica em pé muito tempo, é bem bacana. A palmilha dele também tem uma tecnologia que evita os odores, mal odor, na verdade. Isso, ela é três camadas e ela evita o mal odor. O branco, pra quem trabalha na área da saúde, fica bacana, né? O preço também. E ele tem uma promoção no preço também, Cris. Promoção na Brumax, de R$ 79,00 por apenas R$ 69,00. São duas lojas. Vigílio Malta 310, 1º de agosto, 12h37. Venha comprar o seu Stick Show.